Capelinha de Melão São João está dormindo, não me ouve não Acordai, acordai, acordai João São João está dormindo, não me ouve não Acordai, acordai, acordai João Capelinha de Melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de evangélicão Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de mangelical São João está dormindo, não me ouve não Acordai, acordai, acordai João São João está dormindo, não me ouve não Acordai, acordai, acordai João Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de mangelical Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de mangelical São João está dormindo, não me ouve não Acordai, acordai, acordai João São João está dormindo, não me ouve não Acordai, 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 João Chegou a hora da flueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica o céu todo estrelado Pintadinho de balão Pensando na que a volta a noite inteira Também fica uma fogueira Dentro do meu coração Quando eu era pequenina De pé no chão Me cortava papel fino pra fazer balão O balão ia subindo pro azul da imensidão Quando eu era pequenina De pé no chão Me cortava papel fino pra fazer balão O balão ia subindo pro azul da imensidão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Na rua do melão Nunca não, nunca não, nunca não Cai aqui na minha mão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Na rua do melão Nunca não, nunca não, nunca não Cai aqui na minha mão Chegou a hora da fogueira Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu O céu fica todo iluminado Pra fazer balão O balão ia subindo pro azul da imensidão Cai, cai, balão, cai, balão Na rua do melão Nunca não, nunca não, nunca não Cai aqui na minha mão Cai, cai, balão, cai, calão Na rua do melão Nunca não, nunca não, nunca não Cai aqui na minha mão Cai, cai, balão, cai, balão Cai, cai, balão, cai, balão Cai, cai, balão, cai, balão Legenda Adriana Zanotto